E aí Warning, this game contém flashlights, loud noises Não deu pra ler o resto Estamos aqui hoje para jogar uns 5 noitadas com o Frederico E já vou esclarecendo que tá com o Rack Mas como eu sou muito legal, não irei usar nada E o vídeo vai durar até quando eu morrer E é isso aí Tá com legendas em português Caso vocês queiram ler o que o ser humano no telefone fala É só ler Então é isso Caso vocês estejam ouvindo um barulho de vento no fundo É porque tá ventando né e tá calor aqui então É isso Se eu ficar com o tempo quieto é porque eu tô concentrado É... é isso aí Olá? 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 Eu vou te dar uma mensagem para você Para te ajudar a se arrumar na sua primeira noite Um... Eu realmente trabalhei naquela office antes de você Eu estou acabando naquela semana agora Eu estou acabando naquela semana agora, por fato Uh... Let's see First there's an introductory greeting from the company That I'm supposed to read It's kind of a legal thing, you know Um... To play Fazbear's Pizza A magical place for kids and grown-ups alike Where fantasy and fun come to life Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person Upon discovering that damage or death have occurred A missing person report will be filed within 90 days So as soon as puppeting and premises have been thoroughly cleaved and bleached And the carpets have been replaced Blah 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 Now that might sound bad, I know But there's really nothing to worry about Uh... The animatronic characters here Do get a bit quirky at night But do I play with them? No If I were forced to sing Those same stupid songs for 20 years And I never got a bath I'd probably be a bit irritable at night too So remember These characters hold a special place In the hearts of children And we need to show them a little respect Right? Okay So just be aware The characters do tend to wander a bit Uh... They're left in some kind of free roaming mode at night Uh... Something about their servos locking up They get turned off for too long Uh... They used to be allowed to walk around during the day too But then there was the bite of 87 Yeah It's amazing that the human body could live without the frontal lobe You know Uh... Now concerning your safety The only real risk to you As a night watchman here If any Is the fact that these characters Uh... If they happen to see you after hours Probably won't recognize you as a person They'll most likely see you as a metal endoskelton Without its costume on Now since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit Um... Now that wouldn't be so bad If the suits themselves weren't built with cross beams, wire, animatronic devices Especially around the facial area So you can imagine how having your head forced to rest inside one of those Could cause a bit of discomfort And death Uh... The only parts of you that would likely see the line up there again would be your eyeball teeth And pop out the front of the mask Yeah, they don't tell you these things when you sign up But hey, first they should be a breeze I'll chat with you tomorrow Uh... Check those cameras And remember to close the doors only if absolutely necessary That means they're found Alright Good night I'm going to unlock my ventilator It's not the heat I'm good I'm going to unlock my lurking I'm going to unlock my And Voila Uh... That's right I got your rabbit Who wants me I do this Dude, I'm going to unlock myself And see what Fogo Cheguei Boa Vou fechar a minha porta Vou ver Tá começando a chover Só espero que não caia a minha luz Tá O que que tá aqui Meu Deus Vai chover mesmo agora Essa peluça aqui me olhando, tô com medo Meu filho vai sair daqui não é? Aí Mexi Ó, tá se mexendo Mexendo Parou Tá onde meu bom? Tá aqui na minha porta Parou na minha porta seu chambras Mexi Mexi Vai pra onde? Ah E aí O barulho o que é que tá aqui perto e saiu tá perto mesmo ele fala na cozinha olha os barulho de prata ruim desse jogo você tem que prestar atenção no fone no som na real e se ele tiver com o fone ruim aí lá ficou meu filho tá aqui meu bom então a guitarra para te dar de presente não é isso agora você vai embora né o fóssil cadê a chica ó hein tô ao virbato caiu outro raio menino volte pra tua casa volte Foque-se Da M É nem se pra amanhã Que isso? Não tô enxergando nada Opa, meu mano Ah, tá de boa Não tá chovendo mesmo agora Eita, apaga Outro sacado Sai daqui Sai Tô ouvindo os pezinhos, hein Olha aqui Olha aqui, a Chica tá na cozinha Acho meio perigoso a Chica na cozinha Um frango na cozinha A Chica tá pedindo pra morrer ali Uma galinha na cozinha Bora, muda fez hora, boy Quero embora Opa Olha a cabeça Aê Uau Nossa senhora Segunda night Oh, olha aqui Buka, kita apret Olha aqui Anjou estressa, bre Olá, olá! Ah, olá! Bem, se você está aqui, ouvindo, você também fez o dia. Ah, parabéns! Ah, ok! Eu não vou falar muito tempo esta vez, porque o Freddy e os seus amigos tendem a se tornar mais ativos quando a semana se progressa. Ah, pode ser uma boa ideia de picar essas câmeras enquanto eu falo. É, ok! Eeeeee! Eeeeee! Pra que isso, Foch? Eu já ouviu, ele já se tornou mais ativo em escuro, então... Então, eu acho que é uma coisa mais para não ter um poder, certo? Ah? Eu também quero agradecer a importância de usar os porta-cumplentes. Ok, mano! Os porta-cumplentes têm que ser fora de sua porta. Então, se você não encontrar algo ou alguém na sua porta, se você achar o porta-cumplentes. Você pode ter apenas um segundo tempo para reagir. É... É... É, não! Não estou correndo nenhum risco, não! Só o risco de morte, mesmo! Ê, menino! Ê, menino! Ê, menino! Pra quê? Mano! Já começa assim, aí depois fica assim, aí depois fica assim. Meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos lá! Ai, a Chica! Deixa eu ver! Peraí! Sempre que tá! Hum... Ouvir vastos! E aí, nomão! Tudo suave! Arrumei, tá mal o som, que eu não tô ouvindo nada com essa chuva. Ai meu Deus, eu tô com medo. Ferrou, ferrou. Ferrou, ferrou. De porra, de porra, de porra, de porra. Pare de bater na porta. Não vou abrir não. Agora eu abro. Ei! Ai! Aconteceu nada, tudo sob controle. Meu filho, tá rápido, viu? Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido do mundo. Menino, foi eu der frecha aí. Mano, essa chuva tá muito forte. Tá uma desestressada, né? Tá uma desestressada, né? Tchau, tchau. Ai, duas da AM. E aí Ei, qual foi? Ei, minha filha Fica aí Passou no máximo Meu Jesus Fica aí Ei, qual foi? Cadê? Cadê? foi nele ai meu Deus 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 ai meu Mostrado ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai este ai 물 ai meu Deus Ah, estou com medo Pera aí Pica aí Vai acabar minha bateria E aí Vamos lá. Ah não, atica! Aconteceu nada! Oxi! Ô bichinho rado! Cadê o N nos dois lados? Ah não, eu morri na segunda noite, véi! Nossa senhora, eu tinha esquecido do Fox! Não lembrava que ele andou... Achava que ele andando... Tipo, era ele correndo, tá ligado? Quando a gente vê ele na cama, ele passa... Correndo a milhão! Aí quando não tá vendo o cara... Igualzinho ele... E é isso, né? Vou terminar o vídeo aqui, porque... Morri na segunda noite, véi!